Quantas Creepypastas você já leu? Quantas vezes você procurou em diversos sites a Creepypasta perfeita? A que mais te assustaria? Ou ao menos te deixaria pensativo? Bem, com as Creeps você descobre muita coisa Que existe um lado obscuro da internet Mistério sem resolução Você descobre que games podem ser perigosos E inocentes desenhos animados escondem seu lado satânico Você descobre que seu artista favorito pode ter um pacto com o demônio E também descobre músicas que revelam isso Você descobre mensagens subliminares nas coisas mais improváveis E você conhece correntes que não te salvarão nem se você enviá-las para todos seus amigos Você descobre fotos amaldiçoadas, vídeos bizarros e sem explicação E você também descobre coisas bem mais interessantes que tudo isso Você descobre que talvez você não comande suas ações E que você não é você Que você não tem pensamentos próprios Ou que sua vida só passa de uma lembrança Você lê tudo isso porque gosta de sentir medo Porque gosta de pensar sobre certas coisas Porque gosta do perigo Você encarar todas as creeps como falsas Mas... E se algumas delas Algumas que você ainda não encontrou Seja verdadeira E se ainda não encontrou É porque elas não existem? Porque é você quem vai criar? Ou melhor É você quem vai contar? E se aqueles relatos de pessoas apavoradas não forem realmente falsos? E se algum dia for você no lugar delas? E se algum dia você descobrir que a creepypasta perfeita É o que está por trás da sua vida Da nossa vida? E se algum dia você relatar um experimento chocante sobrenatural na internet E todos encararem como algo falso? Como mais uma creepypasta? E se a creepypasta perfeita For você E então meus caros amigos Espero que tenham gostado na sua história de hoje Se vocês gostaram Se você se inscreva no canal se você não for inscrito E até a próxima meus caros Tchau